Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como resolver o desafio de forense que aconteceu no Hacker Flag de Recife. Esse desafio foi criado pelo Davidson. Vamos lá então. Ao acessar aqui ele dá a mensagem protegido, durante a apreensão encontramos um pendrive do suspeito, nos ajude acessar o arquivo protegido. E aí tem um arquivo aqui perito.rar. Então vou descompactar esse arquivo, um rarx perito.rar. Descompactou, perito.dd. E aí eu poderia utilizar aqui o Foremost para dar uma analisada nessa imagem aí, ver se ele recupera arquivos apagados, enfim. Foremost perito.dd. Seria a forma mais rápida de resolver isso. E aí ele vai gerar uma pasta aqui Output. Dentro dessa pasta Output ele traz Docx, imagens. Então aqui a gente poderia dar uma olhada nessas imagens, ver se encontra alguma coisa nessas imagens aqui. Tem um arquivo PDF. Ao tentar acessar esse arquivo PDF ele pede uma senha, ou seja, é um arquivo que está protegido. Então faz mais sentido com o enunciado do desafio. Ele falou que tinha um arquivo protegido e a gente precisava acessar. E aqui nesse caso ele pede uma senha para a gente conseguir acessar. Então o que a gente pode tentar fazer aqui é procurar em meio a esses arquivos aqui, ver se encontra alguma senha. E uma outra forma seria até uma forma mais rápida de a gente utilizar através de strings e buscas por strings dentro dessa imagem. Então, utilizando aqui o strings no perito.td, a gente poderia utilizar aqui o wrap e tentar fazer buscas por senhas. Password. E ver se a gente encontra alguma senha. senha. Certo? Pass. Senha. Flag. Enfim. A gente pode começar a usar vários tipos de buscas aqui a fim de tentar encontrar a senha para a gente poder acessar aquele arquivo PDF. se você utilizar aqui a busca por senha, letra maiúscula, ele traz aqui, ó, parabéns, a senha para o próximo passo, A23KA. A gente pode copiar, voltar aqui no PDF, ele pede a senha, a gente coloca essa senha que a gente descobriu, ele abre e aqui está a flag, ó. Vou copiar. submeter e pontuar. Até mais, pessoal!